olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do nosso portal e neste vídeo vou mostrar pra vocês aí como instalar o lembrador dotes lembrador dotes para quando você entrar em um site parceiro aí você já está ganhando dotes sem precisar entrar no site do dotes e clicar na loja por lá então se trata desse aplicativo aqui primeiro vou mostrar pra vocês como funciona tô aqui no site da net justa ea partir do momento que você entra no site pode dar de chus ou de outro outro parceiro ainda do dotes vai aparecer esse essa extensão zinho que pra vocês por google chrome tá então aqui basta vocês digitarem cpf de vocês tá lógico vocês têm que ter o cadastro nem pra poder fazer isso antes se você não tem um cadastro é se cadastro lá no dotes.com.br depois você digita um e-mail clicam em ativar tá clicando em ativar qualquer compra que você fizer no site ele vai computar os lotes pra você beleza então pra instalar vocês vão nesta página aqui vou deixar na descrição do vídeo pra você clicar e ser redirecionado então entrando nessa página aqui tem algumas informações a mais se você tem alguma dúvida é bom ler e aqui tem essa informação para ir na tela da instalação clique aqui vocês vão clicar aí vocês vão cair nessa página aqui que é google google chrome web store tá aí vocês vêm aqui e clique em adicionar ao chrome aqui no meu tá adicionado ao chrome porque no meu já tem já é por firefox eu não sei se tem extensão por firefox tá pessoal né como eu uso google chrome eu já instalei direto no google chrome acabei não fazendo o teste por firefox aí você clica em adicionar ao adicionar ao chrome aí ele vai fazer a instalação e vai aparecer aqui ó repara que ele tem um íconezinho aqui como ele eu não tô num site parceiro ele fica cinza por exemplo se eu entrar em outro site parceiro deixa eu ver que o centauro também é parceiro do do dotes centauro ponto com ponto br repare repare que ele já apareceu beleza então você clicando em ativar aqui colocando informações clicando em ativar fazendo a compra ele já vai computar os seus dotes lá para sua conta lá beleza então é isso então espero que tenha gostado da dica vou ficando por aqui e até o próximo